Olá! Sejam bem-vindos ao oitavo episódio do Fodacast, o podcast do Foda, que é o falatório onde discutimos animação. Hoje a gente vai discutir animação com Diancha Nassa, motion designer que atua hoje em Goiânia. Na primeira parte a gente falou sobre a trajetória dele, desde quando aprendeu teoria das cores sendo tecelão, quando passou um ano no mosteiro em Goiânia, a sua paixão pela literatura e a música clássica, e como tudo isso contribuiu para sua carreira de motion designer completamente autodidata. Foi um papo muito foda. Na segunda parte ele abre os programas e mostra pra gente behind the scenes e técnicas utilizadas por ele em dois projetos pessoais, numa grande aula de After Effects e Cinema 4D. O episódio de hoje é oferecido pela AcademiaCriativa.com, comandada pelo nosso grande parceiro Dimitri Bastos, professor da academia e motion designer freelancer, que inclusive foi palestrante do primeiro Foda Live e participou como sidekick no segundo episódio do Fodacast, com Ariel Costa. A Academia Criativa tem cursos online foda focados no motion design e acabou de abrir inscrições para os cursos de After Effects e Cinema 4D, ou você pode ainda optar por um combo especial com os dois cursos, ganhando desconto especial. Eu como aluno que fui e sou, tenho o maior orgulho e prazer de indicar a Academia Criativa para você que quer aprender, ou se aperfeiçoar no motion design e suas ferramentas. Com um conteúdo muito completo e aprofundado, preço excelente e um ótimo suporte, a Academia Criativa é foda. Então corre que as inscrições vão até o dia 9 de dezembro de 2015, e as vagas são limitadas. AcademiaCriativa.com Meu nome é Jarderson Rocha e eu espero que vocês curtam tanto o Foda quanto a gente tem curtido trazer isso aqui pra vocês. E se curtirem, também compartilhem, se inscrevam no nosso canal no YouTube e sigam a gente nas redes sociais, assim você não perde nenhuma novidade no nosso falatório e ajuda o Foda a ficar mais foda ainda. Todos os links estão no rodapé do nosso site, Fodafest.com A trilha do programa fica por conta da banda Astronauta Marinho, que cedeu suas canções para enbalar nossos episódios. Fiquem agora com o oitavo episódio do Fodacast com o Diancha Nassa. Sejam bem-vindos ao oitavo episódio do Fodacast, que é o podcast do Foda, que é o falatório onde discutimos animação. E hoje a gente vai discutir animação com o Diancha Nassa. Falei certo, porra? Quase. Chamassa. É, eu tive que ter uma discussão com o Malungo, até que eu conheci, que não sabia como é que falava direito. Mas o primeiro tá bom, o primeiro nome é certo, já tá bom. O Malungo todo mundo já conhece, eu não vou mais introduzir, né? Mas deixa eu falar agora, deixa o Dian falar por ele agora. Vai, Dian, fala o nome certo e diz o que é que tu faz hoje. Então, meu nome é Dian Chanassa, né? Eu trabalho com o Motion Graph aqui em Goiânia mesmo, há alguns anos aí, não muitos anos também, não. E basicamente é isso, né? O que eu faço é isso mesmo, trabalho com o Motion Graph, senão a gente não estaria aqui agora, né? É, beleza. Então vamos voltar lá pro início, né? Quando foi que tudo surgiu? Quando foi que tu quis trabalhar com isso? Ou então até a história antes disso, até que tu tem uma história bem curiosa, né? Eu, na real, pra ser bem sincero, o Motion Graph foi uma coisa relativamente nova pra mim, saca? Eu não conhecia o Motion, nunca almejei trabalhar com Motion, nem nada, nem com animação, nem nada do gênero. Eu desenhava, sempre desenhei muito, desde pequeno eu sempre desenhei muito, desenhava mangá, né? Tem uma ação por animação japonesa, pelo estilo japonês em geral, até da cultura mesmo. E eu já me considerei um bom ilustrador, hoje em dia não sou mais um, porque eu parei de ilustrar, mas eu já fiz algumas brincadeiras até com história em quadrinho e tal. Então acho que, às vezes, vem desse passado longínquo aí, esse gosto pelo Motion, que acabou surgindo sem querer, né? Eu trabalhava com tapeçaria, tapeçaria indígena, fazia painéis de tecelagem e tal, e isso dá um feeling de desenho, né? Porque é bordado, você borda nos painéis e tal, então você tem um feeling de fluidez, e de cor, você lida com cor, então você precisa, não que você precise, mas é de bom tom que você trabalhar num lugar desse, se você estude teoria das cores, né? Então acaba que de uma forma ou outra eu aprendi, por exemplo, muito sobre cor nesse sentido, né? E aí meu irmão, na real, ele que trabalha na área de edição, montagem, né? Se eu correndo montagem, há uns anos, acho que há uns 10, verão uns 15 anos aí, por aí, ele já trabalha nessa área de montagem, e ele veio me chamando pra Goiânia, e falou, mas vem pra cá, você tem jeito pra essa área aqui, você gosta de computador, gosta de desenho animado, não sei o que, essas coisas, né? E nisso, tu morava onde? É, eu pergunto aí. Eu morava em Pirinópolis, que é uma cidade próxima aqui de Goiânia, é uma cidade turística, né? É uma cidade histórica aqui, mas na real, eu tô morando em Goiás agora, eu morava no Rio de Janeiro. Sim. Eu sou de Goiânia mesmo, mas eu nunca vim do Rio de Janeiro, e antes de morar no Rio de Janeiro, eu moraria no Rio de Janeiro do Sul, aí eu, é meio que nômade, né? Vim passando, subindo, voltei pro centro-oeste aqui. Mas aí, quando eu já tava em Pirinópolis, já era adulto, né, e tal, aí meu irmão veio me enchendo o saco, né, e aí, vem pra cá, tal, vamos trabalhar com, só que ele queria que eu trabalhasse com edição, junto com ele, com montagem, né? Aí um dia eu falei, ah, vou lá, vamos ver qual que é. Aí eu vim pra Goiânia, e comecei a trabalhar com montagem, não tinha nada de Motion Graph, nem nada disso. E aí, por necessidade do destino, se eu não me engano, acho que foi no final de 2010, 2011, não tenho certeza agora, acho que foi no final de 2011, apareceu um trabalho de mapping, video mapping, né, a galera que tá escutando aí não sabe o que é video mapping, é projeção mapeada, você faz uma animação 3D, mapeia numa estrutura real, e faz aquela animação acontecer como se fosse a estrutura que estivesse mexendo, mesmo, né? E aí surgiu um trabalho desse pro governo, e a gente não tinha nenhum animador lá no estúdio, aí esse estúdio foi fundado pelo meu irmão, com um sócio dele, né? Que é o Semáforo, né? Que é o Semáforo, é. E aí, que é onde eu trabalho, pá, aí surgiu esse trabalho, e lá não tem nenhum animador, né, nem eu era, nem meu irmão é, nem o sócio dele lá, que é o Maurelio, também. Mas assim, todo mundo sabe mexer um pouquinho com a arte e tal, mas pra fazer coisa de verdade, assim, animação de verdade, não dá, né? Aí o meu irmão chegou e falou pra mim, cara, por que que você não começa, baixa o cinema 4D, um software assim, sensável, e tenta fazer aí, pra gente pegar esse trabalho, que é uma grana muito boa, sabe? E você, nessa área nossa, dispensar o trabalho, porque não sabe fazer, é foda, né? Não, não dispensa, né? É foda, sempre sabe. como é que se diz, é topar o desafio, né? Aí a gente topou, pegou o trabalho sem saber fazer. Aham. Isso, comecei a estudar animação 3D, sabe? Comecei a estudar motion graphic, pra poder fazer aquele trabalho. Aí eu fiz aquele trabalho, foi aprovado, parará, ficou uma bosta, né? Mas foi aprovado, primeiro trabalho, você imagina, né? Entrou logo com os dois pés, né? Não foi aprender nenhum after, foi entrar logo no 3D, logo. Eu não sabia nada, cara, não sabia o que era keyframe. É o tipo do cara que pega o jogo do videogame e chega logo no Expert, logo no passeio. Exatamente. E aí, eu sabia montagem, né? Só que a montagem não tem nada a ver com animação, né, cara? É uma dinâmica totalmente diferente, né? Montagem não é simples mesmo, você ter o feeling pra montar um filme e essas coisas não é fácil, mas é muito mais, assim, a lógica é muito mais simples do que a animação, né? É, o programa em si é mais simples de se mexer, né? É menos burocrático, né, cara? O saldo de animação é mais burocrático. Mas a própria montagem em si já é outra coisa totalmente diferente do programa, né? Exatamente. Aí é uma coisa mais pessoal também, vai pro trabalho. É como a animação e o After Effects, né? Tem duas coisas diferentes, né? Um programa e o outro é a arte em si, né? É a arte em si, exatamente. E aí, nesse caminho de ter entrado no cinema 4D por acidente, assim, pra fazer um trabalho, né? Aí eu meio que gostei da coisa, achei legal aquilo, sabe? E aí meu irmão chegou e falou, velho, continua aí, vai ser bom ter alguém, né, que seja, que especialize nessa área. E aí eu comecei a meio procurar pela internet referência, comecei a procurar referência. Eu já tinha uma referência muito forte de animação, de animação que eu gosto, né, japonesa, mas quando não é animação japonesa, não escute Dragon Ball Z, tá? Não é isso não. Dragon Ball Z, Cavaleiro do Zodíaco, não tem nada contra, mas é assim, é a história da animação japonesa. É o comercial, né? Quando eu falo história... Polêmica! Polêmica! Quando eu falo animação japonesa... Tô com a sirene aí, tô com a sirene aí, Tô com a sirene aqui. Vou lançar. Pouco os fãs aí de Cavaleiro do Zodíaco, eu já assisti muito na minha infância também, mas quando você entende um pouquinho mais sobre animação, você não consegue assistir por muito tempo, não. É. E... Quando eu falo animação japonesa, eu falo mais de Akira, de Shels, umas coisas mais... E outros caras também, aí que... Eu tenho a minha adolescência, Não, a Akira, eu cheguei a piratear da locadora com dois indikassetes e assisti direto aqui. Cara, a Akira foi o primeiro desenho animado que eu achei de verdade em minha vida foi a Akira e eu fiquei de quatro. Eu não acreditei que os caras conseguiram fazer um negócio dele na mão. É, muito fodido naquele livro. Não, 88, 1988. Aí aquilo ali me deixou meio chocado. Então, aí como eu gostava já muito dessa vibe, dessa animação japonesa, que é uma animação extremamente dinâmica, né, cara? É um jogo de câmera fodido demais e tal. Aí eu comecei a pesquisar e descobri o motion graphic sem querer, pelo Vimeo, né? Aham. Aí eu comecei, aí eu falei, caralho, o que esses caras tão fazendo, né, velho? Olha o tanto que a comunidade desse negócio é grande. E aí eu fui a época que eu fui no Grace K. Gorilla, né, do Itaca, e assisti tudo do cara, né, e aí me internei um ano dentro do escritório, estudando oito horas por dia de cinema 4D. Aí aprendi. Deu certo. Aí comecei a fazer o trabalho de verdade, o motion graphic só ensinando 4D. inclusive tentando alcançar efeitos e truques do After Effects no cinema 4D. Mas aí porque tu não tinha a experiência do After, ou porque tu não sabia que dava pra fazer mesmo lá? Não, porque eu, na real, eu ainda prefiro o cinema 4D. Eu acho que o cinema 4D é um software muito mais doido de trabalhar, é muito mais completo do que o After Effects. São coisas muito diferentes, né? É bom também lembrar, né, claro. O After Effects é um software de pós-produção, né? Ele é um software que você pode fazer do zero, como a gente faz em motion, e você também pode terminar alguma coisa nele, né? Então, mesmo coisas que hoje em dia eu faço no cinema 4D, eu termino no After, tipo, invariavelmente vou passar por lá hoje em dia, né? Mas na época eu não sabia o After Effects, eu achava um software muito brocático, bem feio, eu olhava pra ele e falava, velho, esse software é muito ruim de mexer. E eu acho que o cinema 4D é muito mais intuitivo, saca? É um software mais claro nas coisas que ele diz e como funciona a organização dele e tal. Eu acho ele mais limpo nesse sentido. E eu fiquei... Eu não sei falar isso porque, tipo, eu comecei com o After e demorei muito pra saber da existência do cinema 4D, né? Pois é. Mas o que eu acho seria, assim, entre aspas, o certo, né? Você começar pelo After Effects, né? Mas... Sabe o que a gente me falou pra pegar o After? O Gabriel Rocha. Um dia ele viu uma animação minha no cinema 4D e ele falou, velho, inclusive a animação que a gente vai tratar aqui na segunda parte que é o Citações 2. Ele viu e falou, cara, você é um muito bom animador, mas vai pro After então. Vai agora, vai pro After. Você já aprendeu uma coisa, vai pra outra. Aí eu escutei o cara, né, velho? Porque olha lá o nível do malandro, né? Esses caras quando falam a gente tem que escutar. Ah, você não faz isso? É bom, é bom. Aí eu fui lá, aí eu falei, não, vou lá mesmo. Só que aí, pra minha surpresa, quando eu entrei no After, a primeira vez que eu comecei a brincar nele, eu descobri que eu já sabia muita coisa, porque eu já tinha aprofundado tão bem no cinema 4D que a ideia da animação já tinha... Eu já tinha entendido aquele conceito de animação, como as coisas funcionavam, então, na verdade, foi só entender o que o After fazia. A animação em si eu já entendia, né, o conceito de animação e como ela funcionava. Sim, sim. Aí eu comecei a trampar no After e no cinema 4D ao mesmo tempo, né, mas ainda tem uma preferência pelo cinema 4D. Se eu puder, eu continuo, eu faço a coisa... Você faz no cinema 4D, tu faz no cinema 4D. Eu faço o cinema 4D. Sabe por quê? Porque no cinema 4D você tem um ambiente 3D puro. Aham. Então, por exemplo, animação de câmera no cinema 4D, cara, é uma delícia. No After é um saco, é muito chato animar câmera lá. Dá pra animar, você consegue tapear, parará, parará, mas você nunca vai conseguir uma câmera tão bem animada como um software 3D. Entendi. Só que aí, você fica meio assim também, porque o cinema 4D é burocático em que sentido? No After, você tem uma arte pronta e você já tá vendo a sua animação praticamente finalizada em estética. Cinema 4D, não. Você tá vendo uma coisa bruta, bem brutificada. Tá tudo cinza, tudo branco, tudo feio. E aí, além de você ter que construir tudo e não sei o quê, você ainda precisa criar toda a estética no final. Ou então, exportar tudo em multipass e resolver lá um After Effects de alguma forma. Então, foi desse jeito que eu comecei com hoje. Foi totalmente por acaso e totalmente autodidato. Não fiz nenhum curso de After, eu não fiz nenhum curso de cinema 4D. Eu só fui estudar muito, saca? Eu peguei a coisa mesmo no CERN e fui estudar. Era isso que eu ia te perguntar a próxima pergunta. Tu foi todo autodidata, mas fora essa parte de software, de animação, que já que tu falou que foi autodidata nessa parte, no quesito tipo design ou algo do tipo, teve algum background de educação nesse sentido? Fala uma melhor pergunta. Qual o teu background de, sei lá, de educação formal? Nenhum, cara. Nenhum, eu não tenho, sendo sincero com você, eu não tenho o segundo grau completo. Ah, é? É, não tem. Eu não fechei o segundo grau porque eu enchi o saco lá. Mas é porque, na real, não é uma questão de não gostar de estudar, é uma questão mesmo de não gostar da forma como o sistema funciona, né? Não vamos entrar em polêmica de novo aqui. Fala, Cirene, de novo. Tá indo tudo bem, cara, mas o polêmico continua. Mas, assim, eu particularmente, Jardim, eu não acho que academia é sinônimo de competência, de inteligência ou de nada do gênero, sabe? Eu acho que as pessoas, elas têm que ter um pouco mais, assim, de medo de amor com o que faz, sabe? Se você gosta do que faz, que é o meu caso, né? E, por um acaso, se educa, independente de ser na academia ou sozinho, você vai ser capaz de ir para o mercado da melhor forma possível. Sim, sim. Mas aí é uma questão mesmo de você ter comprometimento com o que você está fazendo, né? Agora, eu sempre tive uma coisa muito, muito forte na minha casa e tal, é que meus pais sempre foram pessoas que leram muito, né? Escutavam... Era uma pessoa, não vou usar a palavra erudita, porque eu acho uma palavra meio idiota, mas eram pessoas, assim, que tinham, que passavam para a gente um... esse... Deram para a gente esse background cultural, sabe? Então, você tem ali, por exemplo, com 13 anos, já está lendo bons livros, né, cara? Assistindo bons filmes, ouvindo boa música, né? Obviamente, o gosto é relativo, mas a gente sabe que boa literatura é aqui e boa música é isso, e tal. Então, na verdade, o meu background mesmo é esse. É o todo mesmo da minha infância e tal, da forma como fui criado, da forma como meus pais me criaram, e da forma também como eu levei para a minha própria vida, né? Trazendo essas coisas para mim, levando agora. Por exemplo, eu parei de desenhar, né? Quando eu tinha lá meus 13, 14 anos, porque eu fui me dedicar à literatura, porque eu fui começar a escrever livro, né? Ah. Hora do merchan. Aí, eu... Tipo, eu tenho três, acho que três livros publicados já. Então, a literatura, por exemplo, é uma arte que ela te dá um background fodido, esteticamente falando, sabe? Se você lê boas coisas e consegue escrever, né? Eu não me considero um escritor, eu escrevo. Sim. Publicar livro também não é sinônimo de ser escritor, tá? É, nem longe disso. Se fosse sinônimo, a gente não teria lixos que nem... A sirene. Troca a sirene de novo. Falou o lixos que nem, mas não fala o nome, né? não vai... Que musco, porra. Que musco. Ah, tá. Vai falar aí o foda desse jeito. Essas opiniões não representam as opiniões do foda. Mas é paia mesmo, não viu o lixo, né? Não é paia. E aí você tem um exemplo, você vê, né? É um livro que vende milhões, né, cara? Trilhões lá, sabe? Bilhões de reais, e com a porra lá. E a galera joelha na frente daquilo. Não é bolitáculo, desculpa quem gosta, não tem como ser. Né? É uma literatura ruim, de péssimo gosto, mas que cai no gosto de alguém. Sempre tem gente pra gostar, né? Sim, sim. Então, um gosto, é aquele negócio, gosto é relativo. e você, por exemplo, você trabalhar, a gente trabalhar com motion graphic não faz a gente bons animadores, né? Sim. Se trabalhar numa certa área não faz você bom naquela área. O que faz você bom naquela área é o seu comprometimento com aquilo que você tá fazendo, né? E eu me comprometo geralmente com o que eu faço, né? Porque eu me comprometi com literatura, só me comprometi com ilustração, porque a literatura não me pegou antes de eu me comprometer com ela, né? Então, até hoje eu escrevo, eu tenho um monte de livro em andamento, quando eu tenho tempo também, né? Na real, eu me considero, eu gosto mais de escrever do que qualquer outra coisa na minha vida, eu acho que é a coisa que eu mais gosto de fazer mesmo. Mas você tem que ganhar dinheiro de alguma jeito, ali eu não dou dinheiro, né? Mas moço a andar, então. Você não criou tudo, mas você não... Não, coisa é. Aí você ainda tem que ter um palo direito. Todo respeito à malandragem do Paulo Coelho lá, né? Tem que respeitar o cara que ganha dinheiro pra caralho, né? Tem que respeitar o cara que ganha dinheiro pra caralho, né? Esperto foi ele, no momentinho. Ó, do mês com bruxo, não. O negócio é uma bruxaria do lado foda mesmo. Ele é bruxo, não pode brincar com ele, não. Mas aí é isso, eu não tenho background acadêmico nenhum, mas, por exemplo, na parte de design e tal, eu estudei por conta própria, pelo menos os princípios básicos, na cor, eu estudei muito teoria de cores e tal, por causa da minha profissão como TCE, como TCE não, né? Quando eu trabalhava na peçaria, né? Então, você acaba estudando. Agora, eu não sou designer, né, velho? Eu não tenho... Eu não sei nem como é que funciona um grid direito, saca? Eu ainda estou estudando essas coisas que são, pra mim, que são básicas no princípio do design. Eu ainda não tive tempo de estudar essas coisas, porque quando eu entrei no motion, eu entrei de cabeça demais na parte da animação em si, né? Então, na real, toda a estética que eu tenho, ela é mais de... É uma estética mais de... Vamos dizer assim, roliômetro, né? Uma estética extremamente científica, né? Apesar de... As cores, não. As cores, eu admito que tem um trabalho, sim, de paleta, blá, blá, blá. Mas, ah, distribuição dos objetos na tela, porra, você distribuiu ótimo esses objetos. Não, velho, eu não tenho nenhuma ciência aqui. Eu sou só uma sensação mesmo que aqui está agradável. É um feeling, né, mesmo? É um feeling. É, e você adquire isso, né, velho? Sim, sim. Você adquire o vídeo demais, né? Quando você começa a ter muita referência, você começa a conseguir enxergar essas coisas bem, de uma forma clara, né? Agora, obviamente, você não vai ficar só com referência, porque senão você acaba chupando o trabalho dos outros, né? Sim, sim. Mas a referência, ela é boa por isso, porque ela te dá um feedback sem que você precise ir demais no técnico, que é uma coisa que me irrita muito, sabe? Aham. Eu não tenho paciência, não é à toa que eu não completei meu segundo grau, eu não tenho paciência com coisa lenta de aprender. Por isso que eu gosto de aprender no meu tempo, porque eu pego, sento e resolvo, né? Agora, você vai pra academia, por exemplo, não tem nada contra a galera que vai, faz, acontece e tal, mas eu acho que, por exemplo, quem considera a academia sinônimo de competência tá muito enganado. Aham. Eu acho que até uma coisa que a galera que tá começando em motion deve saber, e eu acho que tem que saber e deveria fazer, é ser um pouco autodidata, parar de depender também só do que a galera fala, ou do feedback da galera e tal, vai estudar por conta própria, vai sentar no canto e fazer as coisas, fazer trabalho autoral e tal, sabe? É isso que me fez, na real, ficar entre aços bom, né? Aham. Eu era um cara assim, aceitável, dentro do mercado. Eu vejo a galera por aí que tem, porra, pelo amor de Deus, né? Galera da Bunk e tal, members machine, esse cara tira as calças de tanto que eles trabalham. Aí eu tô começando, né, velho? Pelo amor de Deus. Eu tenho aí o quê? Se for contar realmente na ponta do lápis, trabalhando de verdade, assim, já com clientes, não só estudando, eu devo ter aí, no máximo, dois anos de motion. É muito pouco. Mentira, rapaz. Deixa de conversa. Quem não sabe, a gente, eu, o Malongo, o Dian, e mais uma galera, a gente tem um grupinho no Facebook, e a gente tá sempre em contato, né? E aí a gente acaba sabendo algumas histórias que a gente conversa muito, né? No dia a dia e tal. Então, queria que tu contasse essa história do monge, né? Que tu já foi monge, né? Tu é monge. Conta direito essa história aí pra gente. Eu pensei que ia tocar a sirene de novo. Não. Lá que rolou na hora, né? Ele não é do caminho, né? Não, mas... Cara, eu, eu, na real, né? Eu, na real, eu sou saniase, né? Saniase é quando você adquire um nome, você vira discípulo de algum mestre, né? Aham. Saniase não é nem de um mestre específico. É uma palavra indiana, né? Sansk significa discípulo, né? Sim, sim. Então, eu sou discípulo de alguém, né? Hoje em dia eu já mais discípulo de mim mesmo do que de outro cara, mas eu sou saniase e saniase hoje em dia é uma palavra que está intimamente ligada ao mestre Osho, que é um mestre da Índia, né? Que antigamente chama, a galera conheceu como Rajnish, né? Que é um mestre que já morreu. E eu sou discípulo desse cara. E esse cara que, na real, me deu esse nome. Dianchanas não é meu nome, tá? Esse é o Saniase. Esse é o nome dado por um mestre. Esse mestre da Índia que me deu esse nome, né? Meu nome, na real, é Thomas, né? O nome de batismo mesmo é Thomas. Só que eu não uso esse nome porque pra mim já não faz mais sentido usar, não. Foi uma época que eu precisava, meio que... Vamos usar o termo místico aqui, tá? Transcender a... O momento que eu estava passando e tal, e o Saniase é um truque, né? Você trocar de nome é um truque que os mestres usam pra você... É como se você erguesse a mão pro passado e falasse, não, aquilo ali já não me... Não é mais a minha... Mas o que eu sou agora é outra coisa, né? Nessa passagem eu virei Saniase e virei monge, né? Você Saniase e você é um monge, né? Não é... Quando eu falo monge parece que eu raspei a cabeça e fui pra dentro de um mosteiro e fiquei sentado, mas... Na real, eu morei mesmo no mosteiro Zen e a gente tinha um... mosteiro lá em... Aqui em Perinópolis mesmo eu fiquei um ano lá dentro fiado, meditando todo dia lá disciplina de monge mesmo, tal. A gente chegou até a mudar um rio de curso lá foi uma coisa meio bizarra, sabe? Apareceu outro planeta o lugar porque você fica tão desconectado da realidade... Velho, eu fiquei um ano já sem ter celular sem ouvir música direito sem nem passar perto da televisão a gente não tinha nada a gente tinha um relógio na parede e só a gente estava com o sol e ele estava com o sol um ano em seguida só nesse batidão e foi massa, cara que é uma experiência doida porque você sai de lá com a percepção assim, ó e essas coisas elas podem parecer bobagem para quem está de fora e olha e fala não, isso é conversa e tal tudo bem você pode não acreditar no benefício de uma meditação no benefício de uma oração seja lá o que você acredita mas se você experimentar a coisa mesmo ir lá e fazer a coisa não estou falando de ficar lendo livro e teorizando não, conversando não, é ir lá e fazer é ir lá larguei tudo larguei minha vida inteira no Rio de Janeiro e vim virar monge aqui em Goiás larguei tudo chutei namorada chutei emprego chutei tudo e vim pra cá se ela estiver escutando isso aí, né não vai mas foi um abandono divino mesmo larguei uma vida antiga e comecei uma nova e aí nesse processo eu fiquei um ano enclausurado lá e depois de um ano eu vi que já estava bom já tinha feito o que eu precisava fazer lá dentro e saí e aí saí eu fui fazer outras coisas fiquei mais alguns anos naquela cidade mesmo mas é normal mas o nome eu nunca troquei nunca voltei pro nome original deixei sempre o Jan aí porque é um lembrete até pra mim ele falou tá aí o nome esse aí é eu preciso lembrar sempre de estar atento pai porque é isso que faz o monge ser um monge o monge não é um monge porque ele está dentro de você ele é um monge porque ele leva os ensinamentos dele e o que ele aprendeu pra vida inteira eu quis tu contar essa história porque já até a gente meio que faz uma piada lá no grupo porque o Jan é tão talentoso Jan foi mal eu tenho a questão é tão talentoso e tem tão pouco tempo de carreira assim por dizer que aí a galera fica dizendo que ele aprendeu o motion nesse monge ele é o monge do motion graphics saca imagina se bobear vai que um dia um dia eu ilumino vem um mestre aí eu vou com um mosteiro e ela vai um mosteiro de motion graphics ensina ela a meditar e fazer motion graphics ó eu vou te falar uma coisa né velho te fala que que a meditação ela trouxe pra mim um tipo de percepção sobre as coisas que me ajuda em animação velho no que que pareça porque na meditação não é não tô falando de você ficar sentado num quarto escuro com um licencinho cheirosinho fazendo on mas essas coisas não sabe eu sei fazer as coisas fazendo as coisas tipo você tá aqui por exemplo gravando um programa como esse e tá aqui gravando um programa como esse não é ficar gravando um programa e pensando na morte de zero lavar um copo lavando um copo saca você fazer uma animação fazendo animação todas as pessoas que se entregam o que tão fazendo elas tão meditando sem perceber pois falta muito isso pra mim porque eu faço uma coisa pensando em 30 ao mesmo tempo mas aí o que acontece as vezes funciona saca você conseguir multiplicar e fazer as coisas mas em geral quando você se divide muito você faz tudo mais ou menos os caras Michael Jackson que pra mim eu sou um grande fã do Michael Jackson um cara que um dia falou assim se você pensar enquanto tá dançando você tá fudido você não vai dançar você precisa esquecer tudo e ficar só ali esse cara é um monge só que assim você não precisa usar o termo monge porque o termo monge já tá ligado a muita coisa né velho então você livra a cara do termo é exatamente é como você falar quando eu falo saniase pra quem tem ligação com o Oriente os caras já ligam na hora com o Oxo mas saniase não é do Oxo só desse mestre saniase então eu procuro fazer as coisas de forma inteira pra manter até a minha a minha a minha responsabilidade no caminho que eu mesmo assumi né depois de ter trocado de nome e a confusão que dá pra trocar de nome velho assim imagina ah e tu trocou de nome mesmo no papel no papel não porque é muito burocrático né mas ninguém me conhece como Thomas em nenhum lugar que eu vou é só pessoas assim do meu convívio muito antigo né de família agora tu vai estar famoso no Falda Cash então todo mundo vai te chamar de Thomas pra sempre pode não é um pecado mas não deve ter sido isso também que te ajudou né aprender assim em tão pouco tempo né essa concentração que tu é exatamente pouco foco é esse que é o negócio foco eu comento muito com meu irmão que trabalha lá com mim e tal ele não trabalha com o Mojo ele só trabalha com uma parte de montagem e finalização né e ele fala pra mim ele comentou um dia comigo que falou assim cara é engraçado parece que eu estou sempre começando nas coisas eu nunca consigo realmente aprofundar nas coisas né ele fez esse comentário né e ele falou comentou comigo que falou outro dia você não sabia animação agora você já está aí fazendo trabalho pra gringa e tal de repente de repente não né velho foi um ano de estudo tem toda uma disciplina envolvida na história que se você não tiver você não vai você não faz tem uma galera que às vezes me aborda no facebook assim uma galera que está começando e tal me ediciona vem falar comigo que eu tenho algum trabalho e fala como é que não sei o que como é que faz isso qual o canal que ensinou isso calma galera também não é assim ninguém ensina tudo né se você quer ser autodidato você precisa ter um pouco de bom senso uma coisa que o Nick Campbell eu admiro muito o cara do o Grace ele tem umas sacadas muito boas ele fala um negócio muito doido um dia que eu estava em um tutorial dele que ele fala assim que quando eu estiver fazendo alguma coisa na minha aula no meu tutorial não faça o que eu estou fazendo presta atenção no que eu estou fazendo e faça diferente e é doido isso porque senão você não aprende o que ele está fazendo você aprende o clicar o sigo merce clica aqui puxa aqui arruma um parâmetro assim gire o cubo para cá se você compreender realmente a essência do que ele está fazendo você precisa pegar o que ele está fazendo e fazer diferente aí eu comecei a observar isso e comecei a fazer isso quando eu ouvi ele falando isso eu comecei a assistir essas aulas esses tutoriais pela internet com essa percepção que ele passou e aí eu comecei a assimilar melhor porque se o cara fazia com um cubo eu fazia com a bola se o cara fazia com a bola eu fazia com um triângulo se o cara fazia a câmera mergulhar eu fazia a câmera subir eu fazia um movimento diferente do que ele estava fazendo para eu poder assimilar o que ele estava fazendo e não ficar só senão eu ficava achando que a câmera só mergulha assimilar e não topiar exatamente então se você tiver aí eu voltando lá o que meu irmão falou que ele fez esse comentário e tal aí eu falei cara foco é falta de foco só isso então assim quando você está na academia você estuda e tal você pode entrar na academia e sair dela sem saber nada porque se você não tiver foco você consegue passar por decoreba porque decorou e parará e agora você sai de lá é um idiota não é perfeito idiota você não sabe nada é que eu falo isso na faculdade de design cara eu não vou mentir eu não tinha muita paciência para a faculdade nunca tive né três faculdades só vim formar na terceira mas não não nasci para a academia também não eu não consigo eu gosto muito de estudar eu gosto de abrir um livro e ler adoro só tem interessante mas o que tipo fazer publicidade eu fiz tudo que era de criação quando passou por atendimento uma mídia assim eu não conseguia mas é isso que eu acho é até um pouco fora do nosso assunto central aqui mas eu acho quando você entra num sistema de ensino que não te ajuda a aprender o que você está precisando aprender o que você quer aprender você precisa passar por um monte de filtro antes de chegar no ponto qualquer academia pode falar o que quiser para mim isso não é prático se você quer aprender a ser um pintor ou quer aprender a ser um designer ou quer aprender a ser um motion designer um animador tudo bem você tem princípios básicos que você precisa aprender mas tem coisas que você não precisa tem coisas que você pode passar batido ou então deixar aquilo ali meio que como opcional não é obrigatório não que seja mal interpretado porque eu aprendi muita coisa também na faculdade mas tem muita coisa também que pelo amor de Deus o cara vai ter que ir toda noite trabalha dia todo tem que ir toda noite para a faculdade para aprender um negócio que realmente nunca vai usar ou que não tem nada a ver com o que você quer é foda o pior é isso porque se o cara estiver te ensinando pelo menos alguma coisa que está dentro da sua área mesmo um dia ou outro você acaba usando agora coisa que não tem nada a ver com a sua área e você ainda precisa aprender é foda eu sou meio reticente nessa coisa não posso nem ficar falando muito senão daqui a pouco ninguém vai começar a tuitar começar a gerar multa pelas polêmicas então além do dian moji escritor tecelão motionist o que mais você vai fazer pô? ah velho é sério tem muita coisa não fica admirado não vou mentir ah velho mas é o que eu acabei de falar foca você pega em paz sacou? eu já trabalhei com muita coisa já trabalhei com marcenaria já trabalhei em mercado já dei aula de violão já estudei violão clássico e tal tocador também bota mais tocador clássico mas assim nunca aprofundei seriamente na área eu gosto muito eu comecei a estudar violão clássico porque eu queria aprender a tocar bar meu intuito era esse é tu toca então essas coisas meio foda mesmo tem um brinco que ele é tocador também caralho aí toca essas coisas que eu fico meu irmão vou ser fazendo bar direito tá ligado? eu acho massa demais cara eu gosto muito de música clássica e eu escuto muito música clássica só que eu queria eu queria tocar isso eu queria tocar piano mas eu não tenho dinheiro pra comprar um piano e eu sou contra comprar um teclado eu acho que se eu for tocar um teclado você precisa tocar um piano de verdade tocar teclado é trapace polêmica mais modesto caiu no violão aí o violão resolveu eu consegui aprender assim da partitura o princípio da música e estudei até conseguir tocar bar e aí depois fui 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 e aí um dia eu parei porque por exemplo agora que eu tô trabalhando com motion eu fico muito tempo com mouse e teclado se eu ficar tocando violão clássico minhas mãos doem muito cara minha esposa até reclamou você não toca mais violão não sei o que cara se eu ficar tocando bar aqui eu não consigo trabalhar no outro dia porque é bizarro a turma dói de tocar dói trabalhando de tocar e não tocando de trabalhar exatamente porque primeiro porque eu não estudo 10 horas por dia né cara se eu não doia pra violão clássico eu preciso ficar 10 horas sentado com violão então você ficar tocando for fun ah não funciona quando eu estudava violão 6 horas por dia funcionava minha mão não doia tanto mas aí na medida que eu fui transferindo meu foco da música da literatura pra motion graphic que eu não conseguia mais ficar brincando de tocar não porque se eu machucava minha mão aí no outro dia eu ficava doa com o pão pra trabalhar com o mouse daí porra a gente fica 10 horas por dia no mouse né velho aham aceita isso tanto né cara eu 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 tava trabalhando até 13 horas por dia na frente do computador é foda é muito tempo na mão com esse troço aqui aí não dá pra ficar brincando com violão não eu largo de mão o saco tá ali às vezes eu pego pra brincar pra tocar pro bebê lá pro Valentim ver como é que é fora isso desenhei alguma coisa ah eu fiz um pouco de ZBrush uma época foi o primeiro software ZBrush tá tá eu não consegui entender aquela mecânica daquelas coisas de moda ZBrush é fantástico é o software mais que eu conheço cara é um foda eu abri ele abri aquele 3D coach também eu não consegui entender aquela estrutura de escultura digital cara pra mim o que eu acho mais incrível no ZBrush é que você pode ser um bom escultor sem saber porra nenhuma de ilustração é tem um cara o Vitor Hugo que é um você conhece o Vitor Hugo né sim sim ele não consegue desenhar bonequinho de pauzinho velho peço ilustrador ele fala isso na palestra dele mas ele é um excelente escultor é outra que o cara faz no ZBrush então é um software doido que ele te dá essa opção de você ser um idiota em ilustração que são excelentes né são excelentes não é um Toru tá que eu por exemplo eu nunca me considerei um bom desenhista mas quando eu era moleque né o resto é tudo só que hoje em dia por exemplo o ZBrush é um software que foi o primeiro software esquisito que eu abri na minha vida antes de abrir Final Cut Premiere e eu gostava só que como eu não tinha caneta eu não conseguia aprofundar nele estudar com ele aí eu meio que larguei de mão eu tenho até vontade de voltar a estudar ZBrush porque tem coisas que eu gostaria de fazer animação que eu não consigo fazer porque eu não tenho quem me passe material pra fazer entendi porque assim é foda você ficar esperando o cliente te mandar né job massa pra fazer você sabe que isso não acontece vou esperar pra usar aquela então assim eu particularmente sou um cara extremamente autoral eu tô sempre fazendo alguma coisa sempre criando coisa pra brincar você pega às vezes um tema que você gosta de literatura como eu fiz com citações lá e cria e faz que é uma coisa também que faz que eu comecei a fazer mesmo por exercício porque eu escutei um cara falando isso uma vez você conhece a galera do Man vs Machine sim sim o estúdio né é o estúdio lá de Londres eu acho né é acho que é Londres mesmo é os caras são tudo jeba lá né velho só tem alienígena que lugar tem um doidão lá que é de 3D que é o Simon eu não lembro eu acho que ele é sueco não lembro o sobrenome dele uma vez eu ouvi ele falando fazendo uma aula um tutorial de de cinema com a D e ele fala um negócio que ele um dia se propôs um desafio de ficar acho que um mês ou dois meses fazendo só animação com um cubo todo dia ele faz uma animação nova com um cubo só cubo sim 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 saca mas não é uma questão só de trabalhar com um primitivo mas é uma questão de desafiar a si mesmo de criar coisas criativas uma coisa tão básica como um cubo tem um cara que eu gosto muito agora eu tô tentando meio que ilustrar não ilustrar ser foda mas saber desenhar um pouquinho melhor né e aí tem um cara que gosta muito de Jake Parker e aí ele tem um desafio que ele fala isso de desenhar sem algumas coisas aí você delimita assim tipo sei lá um bonequinho um redondinho e tal e coloca ele sem situações ou sem variações mas não pode fugir muito desse bonequinho redondinho né pra desafiar você delimita coisas criativas e soluções criativas pra essa mesma coisa né é isso é doido porque por exemplo quando você cria esses projetos autorais você num job também acontece muito isso mas o job é meio engessado né todo trabalho quando é direcionado pra um cliente pra uma agência a gente fica engessado com eles né tem muita gente nesse processo criativo né cara que vão te permitir funcionar até dado ponto por isso que é interessante você fazer trabalho autoral por isso que eu falo pra galera que tá com isso galera faz trabalho autoral sabe não é que você precisa ficar postando esse trabalho autoral mas faça pelo menos como estudo é isso pra fazer eu tenho muita essa dificuldade porque as vezes como eu falo as vezes você é o pior cliente né e as vezes você exige tanto que acaba nem chegando ao final porque não acha que tá satisfatório né mas aí tá aí mas isso é um negócio doido aquele cara lá como é que é o nome do doidão lá do o Michael Jones lá fala isso ele fala quando você for fazer trabalho autoral se proponha e vá até o fim melhor feito do que bem feito né exatamente porque aí você consegue as coisas quando elas são inacabadas você tem um preceito zé quando você não termina uma coisa isso não é bom pra você é bom que você feche o ciclo mas eu tô fudido então você vai morrendo cozinhar cara pois eu tô muito fudido eu adoro começar as coisas eu sofro muito desse problema eu não acho que tá tão bom do jeito que você imagina não é que nunca vai ficar nunca vai ficar é sempre muito melhor mas sabe o que se você começar se você começar a fazer um exercício interessante de perceber qual que é a sua capacidade você vai começar a imaginar coisas que a sua capacidade consegue lidar mas como assim qual a sua capacidade em que aspecto assim a capacidade minha animação e estética por exemplo você imagina uma coisa eu quando comecei a estudar animação frame a frame com o Photoshop eu já imaginei logo aquelas viagens de anime aquele jogo de câmera e pá aquelas luzes aquela dinâmica mais logo essa é o Henrique Baroni exatamente quando eu vi a pica que eu ia fazer aquele negócio eu falei assim realmente eu não posso ficar imaginando fazer essas coisas se eu não tenho nem capacidade pra conceber um negócio desse nenhum frame disso eu consigo visualizar na minha frente eu visualizo mentalmente aqui na minha cabeça porque eu tenho referência minha mão não tem destreza pra desenhar um negócio desse eu não sou ilustrador eu me larguei de mão eu falei não isso não existe eu não vou ficar tentando alcançar fazer estudos aqui de uma coisa que eu realmente não domino nem um por cento aí o que eu fiz eu peguei e comecei a observar qual que era eu não sei quanto a você você é um aluno a galera que tava ouvindo assistindo não sei se vocês conseguem perceber se vocês tem um estilo próprio de animação um estilo próprio de motion não sei se eu cheguei acho que eu tô meio assim mas eu acho que não cheguei lá ainda não eu tenho um estilo já eu consigo ver uma coisa diferente nas coisas que eu faço ainda tá um pouco ainda tem uma certa informação eu consigo perceber que tu já tem um negócio já mais teu mesmo pois é e aí quando você consegue perceber por exemplo você tem esse sei lá esse negócio que já não é mais dos outros mas é a coisa mais sua você consegue perceber que a sua capacidade é aquela não é uma capacidade técnica só é uma capacidade até de abstração você conseguir imaginar uma coisa e realizar ela por exemplo com esse trabalho eu já fiz vários estudos tem muitos estudos que eu nem posso pra galera e tal porque se eu ficar postando tudo que eu faço que eu estudo aqui eu vou ficar postando 5, 6 vídeos por dia tá bem tá falando é estudei demais você não sabe o tanto de arquivo que eu tenho guardado tem noção bota a parte do top box aí pra todo mundo baixar pegar uma parte de projeto de estudo em menino pra parte aí que você chora e tudo tudo assim né tem muita coisa que é meia boa que é só estudo mesmo assim de movimento e tal pra ver como as coisas funcionam e tal mas quando eu pego pra fazer um job que me compromete esteticamente agora eu quero que a coisa fique bonita aí eu tento até o fim às vezes eu não consigo por a vida a vida não deixa você tá trabalhando você precisa parar e tal mas eu sempre volto sempre volto eu comecei um projeto agora novo essa semana eu comecei e eu tô no meio assim de um turbilhão de jobs e eu comecei esse projeto me veio na cabeça e eu tive que começar mas aí tu termina tô falando de projeto pessoal tu termina um projeto pra começar outro ou tu consegue lidar com vários projetos pessoais eu consigo lidar com vários ao mesmo tempo às vezes eu abro um abro outro abro um abro outro e voa depende mesmo do meu mas aí consegue finalizar eu tenho tipo quatro projetos pessoais aqui em andamento mas tipo em andamento mas aí sabe o que você pode fazer às vezes você pode chamar alguém pra te ajudar pra fazer um projeto em conjunto e isso eu acho massa que foi a ideia do nosso grupo inclusive que a gente nunca executou é difícil fazer um projeto em conjunto porque é difícil sincronizar as pessoas em torno de uma coisa de uma ideia que às vezes não existe até com o tempo né velho eu tô aqui você tá aí você tem um monte de coisa pra fazer eu vou ficar te enxerindo saco porra Jardins cadê a cena que você ia animar e tal mas se você não você tem um bate-papo e sincronizar a galera é difícil mas eu tenho vontade de fazer um job com alguém eu nunca fiz trabalho em conjunto com outro animador nunca já peguei jobs assim com animações prontas e eu acabei o trabalho e tal já trabalhei em conjunto com animadores gringos mas assim o cara me passava a animação dele pronta e tal mas eu nunca trabalhei em conjunto com tipo assim vamos lá fazer nós dois o processo inteiro o processo inteiro nunca me passou principalmente porque aqui a gente tem o estúdio é nosso a gente não trabalha com uma produtora nem de alguém e tal onde tem uma equipe grande eu sou o único animador que dá mas aí você chegou a trabalhar tipo com freelancer ou com alguma coisa do tipo ou você não faz todo o trabalho 100% aí eu trabalho como freelancer independente de estar aqui na semáfora ou não eu sempre pego o job de fora da semáfora e se vocês costumam trazer gente sei lá contratar claro se precisar a gente sempre contrata a galera mas não de colaborar do trabalhar com o cara como tu tá falando tipo o cara matar o job enquanto tu tá fazendo o outro é animação nunca precisou motion graphic nunca precisou animação nunca precisou contratar ninguém não Ninto eu já contratamos uma vez o cara fez bosta nunca mais experiência ruim o cara quer bem falar e o cara só faz merda depois é foda e depois tive que ir lá fazer o job do cara inteiro de novo e ainda pagamos o cara tá ouvindo né aquela safada então assim não acontece né mas a gente costuma contratar mais a galera de produção né cara que a gente trabalha com produção também videoclipe sim essa parte mesmo que a gente busca mas a gente tá chegando num ponto que eu não vou conseguir sozinho mais não não tá dando sabe porque a gente sabe a gente que trabalha com animação meu irmão não trabalha mas eu ensinei pra ele um tempo atrás um pouco ele viu o tanto que é geral fazer um cubo se mexer na tela bem mexido né e fazer com que aquilo ali fique bonito e esteticamente agradável de se olhar um cubo passando pela tela aí ele viu o tanto que ele fez um negócio desse um boxezinho com nome entrando uma transiçãozinha passando e tal e viu que realmente a hora que você fala assim porra animador cadê o negócio aí você já sabe porque que ele no negócio não tá lá assim tão rápido né a gente que trabalha com isso sabe qual que é então acaba que vai ter que surgir de certa forma a gente vai acabar contratando gente pra trabalhar durante uns tempos começa a chegar num ponto que sobrecarrega né velho eu fiz um trabalho aí agora um tempo atrás de motion comics aquele que eu mostrei pra vocês lá aquele do clipe? é o clipe e foi seis meses de trânsito fazer um videoclipe aqui de tamanhinho tem o cara o ilustrador monster lá na jogada o cara desenha mais da conta e eu não postei ainda o trabalho online tá embargado né como muitos jogos meus tão muito embargados a galera faz os jogos num posta num lance saca eu não entendo esses caras é pagou tão caro né fica lá guardado né velho você não pode mostrar também pra ninguém né mas aí é um job por exemplo que seria bom se eu tivesse tido um outro cara pra trabalhar junto comigo saca pra gente trabalhar junto e não só fazer mais rápido como as vezes o cara criar soluções mais criativas que as minhas ou vice-versa entendi mas eu tenho vontade de trabalhar com a galera eu tenho vontade de trabalhar com você já você manja pra cara é que é isso olha eu fiquei vermelho viu já assisti o tutorial seu mano já assisti o tutorial já foi mesmo pô tem um comentário que eu não vi meu lado o tutorial tem um pão atrás é que depois eu te conheci assim aí quando eu voltei um dia desse você tava olhando nos comentários tem um comentário do dia aqui chega me sentindo importante não vou mentir eu lembro que eu comecei a aprender o rig é uma coisa assim que eu nunca quis aprender no after dentro do cinema 4D porque eu acho que rig 3D é desumano é cara eu fui tentar estudar um dia desse é muito foda é bizarro animação 3D com rig pra mim é uma das coisas que eu realmente não tenho vontade de aprender eu tenho por causa que eu falo eu gosto muito de personagem às vezes eu quero fazer um 3D mas eu não faço porque eu não sei rigar e aí não vou é como o after que dá pro cara animar um bonequinho sem rig 3D mas e se você for animar um bonequinho simples até entendo mas imagina você animar um dedo com a mão fechando o rosto pelo amor de Deus eu não sei se você precisa ter nascido pra isso eu não nasci pra ter uma coisa 3D nesse nível aí não nível pique você não tem vontade não então assim sei lá até esqueci o que eu tava falando ah aí aí o clima aqui hein bota a música de romance aí eu tava eu tava estudando rig velho de 3D e larguei de mão saca eu tava pra fazer descobri que tava fazer rig no after e descobri que tinha poucas fontes sobre tutoriais bons de rig e tal que ensinasse a verdade eu detesto cara tem muito tutorial por aí que neguei não tem didática eu tô uma raiva disso se dá sono assistindo os caras aí eu achei esse outro dia tem lá no google no oráculo tutorial de rig no after effects aí vi que existia o duik duik é francês aquela porra não é duik é duik muito tutorial na página deles mas não dá porque é francês tudo é francês então eu falo do uik mesmo do uik não aí o comecei a estudar o duik só que eu precisava de uma base eu achei o tutorial e salvou minha pele porque você passou uma parte em português ainda muito melhor apesar de eu falar em laser de moho e entender tranquilo mas quando você acha um tutorial bom em português resolve e depois aperfeiçoei o rig brincando com a história e também um dia no aula do school of motion do 30 dias de after effects o joe ensina lá umas malandradas de rig que fechou para mim aí eu aprendi a rigar no after zerado eu não sou um gênio de rig porque eu acho que o rig também depende da sua arte a arte que você está rigando tem que ser bem pensada no rig você não consegue rigar qualquer coisa eu acho que vou ter que aprofundar algumas coisas esses dias porque eu só sei mais ou menos aquilo ali que eu ensinei não sei muito mais resolve você consegue fazer um run cycle e vamos lá porque eu peguei um jog e o cara mandou um personagem para mim rigado o rig era tão legal tão bem feito que eu fiquei naquela de querer aprender mais um pouco doido eu assisti várias aulas de rig muitas coisas extremamente complexas ali é ninja mesmo de rig no after que eles rig 3 e tal eu larguei de uma falando não é isso que eu quero eu quero uma coisa mais simples não porque existe uma preguiça de aprender algo mais complexo não é porque eu realmente não gosto daquilo ali a minha inclinação para motion graph foi uma inclinação para o motion um pouco mais simples eu não gosto daquele motion absurdo o que eu acho doido no motion graph que é o fato de você conseguir criar coisas fodidas com pouca informação é isso que me atraiu para ele só que obviamente você precisa ir mais um personagem é doido você saber para animar e tal eu até vou precisar reconstruir uma arte que eu estou fazendo nesse projeto que eu te falei que eu até postei o print screen lá no facebook outro dia que é um projeto pessoal novo eu vou ter que refazer a arte maior bem maior acho que vai ser uns 5 mil por 5 mil no distrito para poder rigar ela melhor dentro do after porque eu fiz ela pequena e eu não vou poder dar scale nela se eu der o masterizar lá vai para o pau acho que a gente já está bom de primeira parte Malungo tem alguma pergunta para fazer para o Dian pensa em ir para fora do país deixa eu complementar essa pergunta que era uma das últimas para o que eu queria fazer dos planos futuros misturejar com essa aí eu gostaria muito eu acho eu admiro muito os gringos não só pela qualidade do trabalho deles mas de novo voltando naquele ponto pelo comprometimento que esses caras tem com o que eles fazem tem me crer em todo lugar a gente sabe disso a humanidade é uma só e todo mundo está propenso a fazer bobagem mas eu acho que os gringos tem uma consciência melhor quando eu falo gringo eu estou falando gente do mundo inteiro não é só americano não é só sei lá inglês espanhol acho que a galera lá de fora de certos países eles tem uma consciência muito doida sobre a arte que eles lidam e tal então eu gostaria muito eu gostaria muito de trabalhar ou na Espanha que tem excelentes animadores lá ou então na Inglaterra cara eu sou fã daqueles caras mas pra mim eu particularmente o que eu mais gosto são dois caras espanhóis que é o Sérgio Zinclin ah sim eles se separaram eles se separaram acho que eles não tem mais o estúdio junto não não mas eles estão trabalhando só não trabalham mais juntos mas eu assim quando eu vi esses caras trabalhando eu pirei eu falei cara como é que os caras conseguem fazer isso no África é ridículo a cidade dos caras e eu gosto dos caminhos que eles escolhem da criatividade da liberdade é muito bom eles são fera demais ele é massa porque é um cara que é bom em design outro cara que é bom em animação os caras se juntam e fazem a parada acontecer então assim eu não procuro as coisas malungo eu não vou atrás de job na gringa eu não tenho intenção de ficar correndo atrás dessas coisas porque eu acho que correr atrás a gente acaba tropeçando e perdendo o que está rolando aqui então assim se vier a acontecer eu vou na hora imediatamente eu não pestanejo nessas coisas até porque pra mim seria uma oportunidade de aprender imagina eu trabalho tenho aí os clientes a galera tem uns trabalhos bacanas e tal mas pô eu estou aprendendo ainda eu trabalho nessa galera lá de fora é fudido demais tem um neguinho que dá vontade de sentar do lado do cara e falar cara me ajuda aqui vem cá como é que você faria isso aqui e ficar ali assistindo o cara de tanto que eles são bons ninguém trabalha sozinho nesse mundo essa ficou o Maurelio que é o cara que trabalha conosco aqui no estúdio que é um dos sócios fundadores aqui costumam falar que ele é o único cara que ele conhece em animação que eu sou o único cara que ele conhece em animação que nunca trabalhou fim de semana não vira noite saca porque eu tenho uma disciplina tão fodida com o horário eu chego tão cedo e saio que eu consigo fazer tudo que eu preciso fazer no tempo certo saca a não ser que seja assim por semana passada que aparece um job sexta-feira de noite aí eu às vezes preciso ir lá mas não é porque eu deixei o job chegar até sábado sacou é porque o job começou no sábado mas eu nunca viria uma noite trabalhando com animação saca isso não existe existe que só existe muito que eu já passei por isso demais eu tenho vontade de ir lá pra fora pra aprender com esses caras não que os gringos são melhores que o brasileiro mas eu acho que os gringos tem uma vantagem cultural sobre a gente muito forte e essa vantagem cultural que eles têm faz com que eles tenham um comprometimento maior com a arte dele do que a gente tem a gente tem uma mentalidade quando eu falo a gente eu realmente estou incluindo todo mundo eu falo de mim falo de você do Malum desculpa aí mas é assim a gente tem essa psicologia de sociedade embutida e a gente tem um pouco desse nhaca sexosa não sei o que e meio sei lá me crer eu não boto a palavra me crer não mas estou usando aqui não tem outra não contei mas fora isso se a gente ver a galera que você está entrevistando aí no Foda o Gabriel a galera da Buck lá e tal pelo amor de Deus eu estou olhando minha vida esses caras lá o Sky Studios lá o Sky Blue lá sei lá o Sky Blue lá fez era do gelo a galera brasileira ela é cearense até também tem um cearense nessa história pois é os caras são muito velhos então tem tem uma galera competente no Brasil mas eu percebo uma coisa muito só para terminar só para falar eu percebo que a nossa comunidade motion não é tão unida como a comunidade motion lá fora você percebe que quando você vai em fórum quando você vai nos blogs e grupos gringos assim com algumas exceções tem exceção para tudo mas a galera de motion e de animação e tal lá fora eles costumam se ajudar muito no Brasil você entra em um grupo eu já falei isso para vocês até ler em chat a galera vai começar a rebontar com todo mundo ninguém ajuda ninguém o cara pergunta uma coisa lá tudo bem você vai ficar respondendo uma pergunta idiota de um cara que tem preguiça de digitar no Google o que não achou não é isso mas sim qualquer problema de ajudar as pessoas qualquer problema de você ensinar eu já mandei e-mail para gringos perguntando para o cara como é que você fez esse cena tal de um vídeo tal que está lá no vivo o cara me mandou um e-mail explicando como que ele fez naquela porra já mandei isso para brasileiro o cara nem deu se dar o trabalho de responder não vai responder porque os caras tem medo de competição o cara acha que só porque eu estou perguntando eu estou querendo copiar o trabalho dele ou que eu estou querendo ficar melhor que ele não é esse o ponto eu achei massa o que ele fez eu quero aprender como ele fez aquilo às vezes eu nem vou usar o que ele está fazendo falta um pouco dessa consciência mais refinada para a gente eu acho que a gente vai chegar lá uma hora mas eu tenho vontade para a gringa para isso eu não estou correndo atrás disso não eu não tenho loucura para vou correr quero vou fazer contato não estou aí estou trabalhando uma hora se alguém bater o olho no meu portfólio e falar assim vamos lá vamos lá só que aí é o seguinte você não vai sair do lugar onde você está que você é dono de um estúdio e para um lugar onde você vai se virar empregado a não ser que a proposta seja muito boa claro você não vai trocar 60 por 6 só porque você está indo para fora não é assim que funciona eu ia fechar com dicas e tal mas acho que já foi dica para caralho boa quem é bom ouvidor já vamos encerrar aqui a primeira parte eu trouxe dois projetinhos para mostrar para a gente mas isso é para a segunda parte então já sabe o link está bem aí embaixo basta clicar e vamos nessa e vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá Obrigado.